E aí gente, olha só, acabamos de chegar aqui nesse buffet, onde nós vamos fazer uma detetização, uma intervenção química contra a blatela germânica. Vamos dar uma olhadinha como é que é esse serviço? Bom gente, já montamos aqui uma base operacional, aspirador, polvilhadeira, pulverizador, caixa de produtos e EPIs. Aí nós vamos fazer o seguinte, a cozinha está lá atrás, nós vamos fazer uma boa inspeção, depois a gente vai fazer o desalojamento dessas baratinhas com pó e aerosol, depois a gente vai aspirar as baratas e as rotecas e depois a gente vai ter com produto líquido. Vou mostrar para vocês no vídeo na íntegra, então vem comigo. Pessoal, inspeção das borrachas da geladeira, muito importante, viu? Geladeiras e freezers, se a borracha estiver ressecada, fora do lugar, suja, as blatelas também fazem ninhos. Não parece ser a situação desse lugar. Ali tem uma manchinha, uma sujeirinha, olha o que é isso aqui. Olha o pessoal, está vendo? Sujeira, pó, está vendo? Isso aqui pode atrair blatela, tá? Blatela também fica muito aqui dentro, olha, dessa estrutura aqui. Mostra aí, Cleberson, onde que você encontrou. Olha lá. Elas ficam aqui, olha, as fezes aqui, está vendo? Já, já nós vamos desalojar elas. Nessa área aqui, né? Isso aqui, olha. Embaixo desse estradinho aqui, olha. Isso, olha. Embaixo desses barris aqui. Aqui atrás. As macras, as geladeiras. Tá. Essas coisas aqui. Maravilha. Pode deixar para a gente. Olha a amiguinha lá, estão correndo para cá. É, então, o pó chegou até aqui embaixo, porque a gente jogou aqui nesse elevador, né, ó. A gente fez um polvilhamento na lateral do elevador, elas estão caindo aqui, ó. Viu? Mas chegou aqui embaixo, chegou a gente. Chegou. Olhando. Vai ter serviço. Vai, vai. Vou trabalhar dobrado para tirar esse pó daqui, olha aqui. Ok. Mas não tem problema. O importante é acabar com essa baratinha e... Esse aqui, esse pó é só você passar um paninho que sai. Agora é barata, né? A barata, tem que terminar. Terminar. Dá. Porque senão é o local sujo. Não, é limpo, é organizado, os equipamentos são novos. Exatamente. Isso que a minha patrão fica indignada. E a gente também, porque não. Mas a gente sabe que essa baratinha, ela é capaz de sobreviver dentro de uma frestinha dessa, só com a gordura que voa pelo ar, gruda lá atrás, ela se alimenta dessa gordurinha. Às vezes a gente nem vê. E como ela sai à noite, um pouquinho de sujeirinha, gordurinha que sobrou no chão, ela já se alimenta, já come, já cresce. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau.